Olá, boa tarde meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Hoje é terça-feira, dia 1º de setembro Hoje nós começamos um novo mês, hoje nós estamos começando o mês de setembro Um novo mês, hoje é o dia 1º, o primeiro dia desse mês Muitos viram pelo frente, o nome de Jesus, que Deus continue cuidando de mim e de você, tá certo? Então hoje é terça-feira e a musiquinha que é assim, ó Cantemos felizes a canção do dia, hoje é terça-feira, dia de alegria Então hoje é terça-feira, vamos cantar a nossa musiquinha de boa tarde Então sejam bem-vindos a mais uma aula, hoje é aula de linguagem, mais uma vez Como o Tia falou ontem pra vocês, hoje nós temos coisas legais pra aprender sobre a nossa letrinha R Lembrem que nós tínhamos a letrinha R ontem? Mas antes, nós vamos fazer a nossa oração Nós vamos cantar uma musiquinha de boa tarde Pra que a gente dê início a mais uma aula, que Deus esteja no controle de tudo Abençoar a minha vida e a sua vida, tá certo? E é assim, ó Boa tarde, começa com alegria Boa tarde, começa com amor O sol a brindar, as aves a rolar Boa tarde, professora e coleguinhas Boa tarde Deu boa tarde a quem está do seu lado aí, tá certo? Que Deus abençoe a nossa parte de hoje, tá bom? Vamos fazer a nossa oração Fecha os seus olhinhos, coloca a sua mãozinha no seu coração Pra que você sinta a batida do seu coração E saiba que Deus está sempre com você Bem do seu ladinho aí, cuidando de tudo, tá bom? Boa tarde, meu Deus querido Que bom que o Senhor me permite chegar aqui mais uma vez Que o Senhor abençoe a nossa terça-feira Que o Senhor abençoe esse mês que está começando hoje Que tudo possa dar certo E que o Senhor possa continuar no controle de todas as coisas Abençoe a nossa aula Me dá paciência e coragem Pra que eu possa continuar aprendendo Sem nunca desistir Te agradeço por tudo Amém, amém? Então vamos lá continuar a nossa aulinha Ontem nós estudamos Qual foi a letrinha que nós estudamos ontem? Estudamos a letrinha R Isso mesmo, a letra de ontem foi a letra R Uma nova letrinha E hoje nós vamos estudar sobre a famílinha dela Lembra que todas as letras que nós já estudamos Ela tem uma famílinha A letra Q da semana passada Ela era um pouquinho especial Ela era muito especial Pra formar uma palavrinha Ela precisava de que vogal? Ela precisava da vogal U E das outras vogais Ela não formava palavrinha E estando sozinha com outra vogal Mas ela precisava ter duas vogais juntinhas dela Pra formar palavrinhas O R não é assim, tá bom? O R é um pouquinho diferente Ele Você vai encontrar ele no meio das palavras Você vai encontrar ele no início das palavras E também você vai encontrar ele junto com outro R Pra ficar mais forte ainda Ele pega um R Depois pega o outro E forma um palavrinha Como um nome carro Pra fazer um nome carro Eu preciso de dois R's Ele tem esse R Que ele chama o outro amiguinho R O primeiro dele O irmãozinho dele E formam uma nova palavrinha Com dois R Com carro, carreta, carroça Mas isso aí vocês vão aprender depois Agora nós vamos aprender a famílinha da letra R Ele sozinho No meio das palavras E no início das palavras Então olha só Com as outras letras O R também não queria ficar sozinho Então o que foi que ele fez? O R se juntou com quem mesmo? Vocês lembram? O R se juntou com as vogais Se juntou com A Se juntou com E Se juntou com I Se juntou com O E se juntou com a letrinha Ou com a vogal E formou família E por que que a gente forma famílinhas silábicas? Porque quando eu formo famílinhas Eu posso escrever uma palavra Então quando vocês vão aprendendo as letrinhas Vocês vão aprendendo a família silábica E depois vocês vão poder juntar as sílabas E formar palavrinhas Aí vocês vão conseguir No primeiro ano Começar a ler as pequenas palavras Entenderam? Então o R não queria ficar sozinho Vamos lá O R não gosta de ficar sozinho Ele precisa de um amiguinho O R chamou a letrinha A Como ele ficou? Rá, rá, rá Isso mesmo O R não gosta de ficar sozinho Ele precisa de um amiguinho O R chamou a letrinha A Como ele ficou? Ré, rá, rá Muito bem Vamos repetir na época de uma ainda O R não gosta de ficar sozinho Ele precisa de um amiguinho Como ele ficou? Ré, rí, rí, rí Como ele ficou? Ré, rí, rí O R não gosta de ficar sozinho Ele precisa de um amiguinho O R chamou a letrinha O Como ele ficou? Ró, ró, ró Como ele ficou? Ró, ró, ró Isso mesmo O R não gosta de ficar sozinho Ele precisa de um amiguinho O R chamou a letrinha U Como ele ficou? Rú, rú, rú Como ele ficou? Rú, rú, rú Então, o R se juntou com as vogais E formou uma famílinha E depois, para formar o quê? Palavrinhas Que nós vamos ver quais são essas palavrinhas, certo? Mas antes, eu te mostrou agora o maiúsculo Agora eu vou mostrar o minúsculo R com A R com E R com I R com I R com O Ró, rú Então, a famílinha do R é Rá, ré, ri, ró e ru Então, nós temos aqui a famílinha da letra R Vamos colocar aqui Rá Ré 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 Vamos lá Vamos lá Deixa eu retirar aqui Que não saiu Vamos lá Depois do Rá Vem quem? Vem o Ré Depois do Ré Vem o Ri Depois do Ri Vem o Ró Isso mesmo Depois do Ró Nós temos o Rú Muito bem E vocês lembram que ontem Nós mostramos O trabalinho do rato Que voeu a roupa do rei de Roma Temos para a vez lá com Rá Temos com Ré Temos com Ri E com Rú Temos Rá de rato Ré de rei O Ri Aqui não apareceu Aqui mais O Ró de Roma E de roupa E Rú Também não tinha No nosso trabalho língua de ontem Mas nós tivemos Ró, eu Roupa Roma Rainha Rei Rato E agora nós vamos Cantar uma musiquinha Tá certo? Com essa famílinha da letra R E vocês vão me ajudar Aí de casa Cantando essa musiquinha Da letra R De rato De robô E outros objetos Que você me mostra Para atendendo Tá certo? Vamos lá? Me ajudem a cantar Ó Essa musiquinha Da letra da famílinha A letra Rú Rá, Ré, Rí, Ró, Rú Rá, Ré, Ró, Rú Rá de rato Rá de maquete Rá de rato Correndo da maquete Rá, Rí, Ró, Rú Rá, Rí, Ró, Rú Rê, Rí, 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 Rí Rí de rí Olha nos para o relógio Rê, o mesmo Rê Rí, Rí. Rá, Rí, Ró, Rú Ré, Rí, Ró Rí de rio Rí de rinoceronte Rí de rinoceronte Nadando Rí Rí, Ró, Rí, Ró, Rú Vamos lá Rá, ré, rí, ró, rú, rú de roupa, rú de rosa, rú de rosa em cima da roupa Rá, ré, rí, ró, rú, rú, rú de rua, rú de ruiva, rú de ruiva, mandando a rua Rá, gostaram da nossa musiquinha? Então olha só Na nossa musiquinha da família do R, que foi bem rápida Nós temos Rá, na musiquinha desse Rá de raquete e Rá de rato Raquete e rato, isso mesmo No Ré, Ré de relógio e Ré de rei Lembra que o E tem som de E? E aqui, no relógio ele ficou com som de E, Ré E no som do nome Rei, 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 relógio e Rei, isso mesmo No Rio, Rá, ré, rí, rí de rio e rí de rinoceronte Muito bem, Ró Na musiquinha, Ró de roupa e Ró de rosa Lembra que o O também tem som de O? Aí aqui no nome Rô ficou O, Rô, R com O, Rô E aqui no nome Rosa ficou Ró, R, O, Ró Isso mesmo, Ró de roupa e Ró de rosa Agora depois de Rá, Ré e Ró, Rú Nós temos o Rú de rua e o Rú de ruiva Na Xenayna, o que é ruiva? Ruiva é uma pessoa que tem o cabelinho vermelho Ela é ruiva, Dijunayna é loura, é galega, é branca E ela é ruiva, porque ela tem o cabelinho vermelho Então, essa é a nossa famílinha da letra R, tá certo? O dia, e o nome Robô vai entrar aonde? Robô vai entrar aqui, R com O Que vai ter o som de Rô, Robô, muito bem Aí aqui usando Roma, que é Xenayna, Roma é aonde? Ró de Roma, que vai ter o som de Rô O, R com O, de Roma E Rá de Xenayna, Rá de rainha Isso mesmo, que vai entrar no Rá Então, na sua tarefa, você vai cobrir aí a família do Rá, Ré, Ró, Rú Família do R, na sua caligrafia e no seu livro também Vai completar as palavrinhas lá E vai ficar, deixar a sua tarefinha bem linda, tá certo? Com a nossa famílinha da letra R Me ajuda aí a repetir a famílinha da letra R Vamos lá Rá, Ré, Rí, Ró, Rú Vamos agora dizer as palavrinhas com Rá Rá, Raquete, Rainha e Rato Agora vamos repetir o Ré Ou Rê Ré de relógio e Ré de rei Rê de rei Isso mesmo, agora é Rí Rí de rio e Rí de rinoceronte Ró, Raquete, Rainha Ró de roupa e Ró de rosa Ró da também Ró eu Roma Rú Rú de rua e Rú de ruiva Então, essas foram as palavrinhas com as sílabas que nós estamos estudando Tá certo? Quando você vai juntando as sílabas, você vai formando palavrinhas Então, a nossa aula de hoje foi sobre a família sílábica da letra R Faça sua tarefinha bem linda Mostre para a TGNN que eu estou esperando, tá certo? Que eu sei que todo mundo consegue Então, amanhã tem a TGNNN e volta aqui para mais uma aula, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã Beijo